Música Governo Rua Igreja lança fatos da hulug na construção altar, missa, onde prepara a visita para a Papanian. Representação do Estado RTL, Lihusi, Adjunto Coordenador-Geral Alto Nível Interministerial para a visita Papanian Francisco de Timor-Leste, em que a Igreja Lokal Timor-Leste, representante Vaticano e Adili. Quarta semana, a lançamento oficial taufatuk da hulug na construção altar na fator celebração Eucaristia e Atacitolo. Construção da altar refere responsabilizam a companhia karya Timor-Leste, que é o Nasserul Nassim, que é o General Manager, onde a construção é atingir 100% do ano, e garantir que termina o tempo. Doutro Carta, Lihusi, Adjunto Coordenador-Geral Alto Nível Interministerial Eu acredito que isso pode ser fechado com a sisa. Uma outra coisa é a tenda. A tenda está agora já está chegando. A posisinha já está produzida em Indonesia. Talvez no final do ano 5 ou no final do ano 5, já está chegando no final do ano 6, já está instalado. A esperança que no final do ano 7 ou no final do ano 8, já está terminado. Além do diretor-executivo ADNIP, a construção do altar no monumento simboliza a aspiração e a liderança timor-leste. No futuro, o fato refere-se a transformação do museu religioso Ida e Timor-Leste. O monumento Ida, não é que está a cara que é, mas simboliza a aspiração e a liderança sereniana, não é que o povo neném. E está, ou de livros e discussões, nem então a minha arquiteta, o Amitura Moutou, de Leonia, o senhor Francisco Ionis Soriné, desenvolveu desenho daqui, a fura que teve teve. A fura que teve teve também representa aspirações, aspirações para o futuro timor-leste. e teve também o processo de construção do Estado. E tem a cara que tem o timor-leste Ida e Nebemaka, na qual o paz, dame ou democracia. Também tem o conceito filosófico, o Rússia Ida e Nebemaka, filosofia e tem o primeiro-ministro atual. e tem a cara que tem o monumento, que tem o altar de Deus, mas tem o monumento Ida e Nebemaka, e tem o nome da praça Vaticano Unidiano. E tem o nome da praça Vaticano Unidiano, e tem o nome da praça Vaticano Unidiano. Primeiro, ligar a igreja, e a ligação, que tem a fidelidade com o santo-se, com o santo-padre. A igreja não é, não é, não é, não é, não é. Mas bem, ligar a a governação Unidiano, e a relação entre a igreja, e a igreja, Timor-Leste, Rússia e Teninia, e o estado Unidiano. E nós, tudo que está, além de ir a ligação, mas de ir a separação, também a cara que as aspirações democráticas. A igreja, sei lá, a nação, a nação ser a nação da China, e a Nicarágua, atualmente, o governo a cara que a igreja submete totalmente para a decisão do governo Unidiano. Então, e a parte da Rússia e a separação, e a parte da Rússia e a obediência, a nação ser a nação ser a nação da igreja, que é da Timor-Leste, e a nação do Vaticano. Medida a construção, fatim, missa e praça, o metro limanulo, no altar, cotuc, o medida, se não receita, vezes, estonuras em Lima, metros. No total orçamento, da construção referê, apoio totalmente o Estado no governo, o montante milhão Ida, no desenho da construção alterne, aprovado o Vaticano RACIC. Tira informação, o projeto referê se termina, e a fulano junho. Damião Gonçalves, David Gonçalves, ZMN. Damião Gonçalves,